Na sequência, nós vamos ver outro empreendedor, referência aqui no nosso estado, que é o Jaime Wagner, que certamente muitos de vocês conhecem. O Jaime, ele é engenheiro, mestre em informática, diretor da Powerself, onde eu também fui aluno dele, investidor e mentedor da vaquinha.com.br e da UOL, aceleradora de startups. A UOL, uma das aceleradoras, digamos, referência hoje no Brasil. É diretora da Junior Achievement, fundou várias empresas, entre elas a Digitel, a Autos, a Presenta, a Treinar, a Powerself, a WAPT e a UOL Aceleradora. Nenhuma boulangerie. Foi articulista do Baguete Diário e publicou os livros... Ah, papai, isso é que nós nos esquecemos, né? Podíamos ter uns livros teus aqui para... Poxa vida! Entre eles aqui, A Arte de Planejar o Tempo, O Entregador de Sonhos, Reflexões de um Empreendedor, A Racionalidade do Tempo, Produtividade na Prática e Reuniões Eficazes. Vamos ouvir um pouco a história do Jaime. Bom, boa noite a vocês. Alguém sabe quanto é que está o jogo? Bom, eu achava que ia funcionar, mas... Quero botar aqui, vamos botar. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha história. Eu fiquei um pouco triste com as palestras anteriores. Primeiro, na tua palestra, eu cheguei à conclusão de que eu estou fora da idade útil, né? Eu estou com 63 e 64. 64 é o que a gente vira inútil. Eu sempre digo que eu sou jovem há mais tempo do que a maioria de vocês, porque velho é quem não tem futuro. E eu continuo cheio de sonhos e cheio de projetos e continuo empreendendo. Acho que empreendedorismo não se ensina, não é uma coisa racional, é uma coisa emocional. Acho que todo mundo empreende, todo mundo na vida empreende, porque quando a gente faz qualquer coisa difícil, quando a gente resolve um problema difícil, a gente está empreendendo. Então, é só uma questão de se inspirar. Eu não sei de onde que eu me inspirei, mas não sei mesmo. Mas eu sei, o meu primeiro empreendimento, eu sei, o meu primeiro empreendimento empresarial, o meu primeiro empreendimento foi a Jaqueline. A Jaqueline era uma guria bonita no meu colégio e eu era muito tímido. E ali eu briguei pela Jaqueline, conquistei a Jaqueline e aquilo foi o primeiro empreendimento. Aí eu ganhei força, eu acho, autoestima. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha história. Eu botei aqui a minha assinatura e o meu nome para perguntar. A gente fala de identidade, né? Será que a identidade da gente é o nome da gente? Assinatura? Ou será que a gente, todos nós, não temos uma identidade? Temos uma multiplicidade, uma diversidade, né? Que a gente procura... Por exemplo, vou mostrar um... Ops, o que é que eu fiz? Errei. Deixa eu voltar aqui, que eu tinha que fazer uma coisa diferente. Vocês já viram toda a história, então. Pô, meu Deus do céu. Tá, agora vamos. Agora vamos aqui, que eu acho que vamos... Pode ser a identidade da gente, pode ser a cara da gente também, né? Mas eu já tive outra cara. Essa aqui, né? Naquela época lá do... E foi dez anos antes que tu que eu tinha essa cara. E eu estava lá na URGS. Alguém é da década de 70 aí, da URGS? Então vocês devem ter me conhecido com essa cara aí, né? Eu era hippie também, né? Eu antes fui hippie, mas é um hippie bem comportado, nas férias. Eu parei de estudar durante... Larguei tudo durante 90 dias, depois eu voltei pequeno. Pra puxar o fumo eu puxei. Então... Eu traguei. Bom, eu vou contar a história um pouquinho, né? Primeiro assim, ó... Meus dados pessoais. Eu nasci em 2 de setembro, então amanhã farei 63 anos. Então um ano a mais eu estou fora, né? Uma história interessante é que eu sou filho único, né? E o meu pai era dono de um cartório. E eu não quis o cartório. Porque eu vi o que era ser uma vida de burocrata. E era um horror. Eu não quis. Eu disse que eu tinha um outro lado, que era o lado da minha mãe, que tinha uns caras que tinham se dado mal, se quebraram, mas eram muito mais interessantes do que o burocrata. Coitado do meu pai. Ele morreu muito cedo também. Eu fiquei órfão aos 20 anos. E, bom, eu sou casado desde 1977 com a mesma mulher, né? Aquela bela mulher que está ali, a Bebel. Tem colega, tem amigo. Eu já tive mais de cento e poucos sócios. Até hoje somos sócios, né? Na Investac. E só tive uma mulher. Tem gente que fez o contrário e se deu mal, né? E é verdade, pô, imagina aí. Dividi várias vezes o patrimônio, né? Tive três filhos. Essa foto é antiga. O meu filho mais velho é médico, tem 35 anos. A minha filha do meio é empresária, tem 34. E o mais novo, ele é violonista, clássico, mora na Alemanha, né? E eu acho que são três empreendedores, né? Bom, hoje então eu sou o maior abandonado, moro num apartamento, né? E, por isso, aquela foto não é minha, mas bem podia ser pelo desajeitado da... Eu continuo sendo, tentando jogar tênis.